Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper jogando de Sneaky Blue, que é basicamente o Monoblue Terror, mas com Sneaky Snacker, mas aqui estamos com uma lista atualizada, uma lista que basicamente tem uma pequena diferença, mas que pode fazer uma grande diferença, que é uma cópia do Contaminate Aquifer, que pode ser buscado ali com as 4 lore em Revealed, caso o jogo esteja mais ou menos tranquilo, tu consegue pegar um terreno virado e baixar, e esse terreno preto vai ajudar a fazer a Sneaky Snacker, e além disso o deck pode milar a Sneaky Snacker no Mental Note, no Totscower, então tem várias formas, e além disso, mais uma vez além disso, tem o Foil, que pode descartar uma ilha e mais uma carta, para anular a Mágica Alvo, então pode inclusive descartar a Sneaky Snacker para poder voltar ela e tudo mais. É um deck que fez top 4 recentemente do pauper challenge, na verdade o Carvis, o brasileiro Carvis que fez esse top 4, na verdade ele fez top 8, ele fez top 8 de Sneaky Blue, que eu estou chamando assim esse deck, e é isso, então é um deck com 3 serpentes, 1 é Queen Truth, pode voltar ali várias permanentes aí para as mãos do dono, e o resto é bem padrão, inclusive o próprio sideboard também é o padrão ali do Monoblue, mas com essa pequena grande diferença que é a Sneaky Snacker em vez do Delver, um terreno aqui, uma ilha pântano, e duas copias de Foil para anular alguma coisa e poder descartar a Sneaky Snacker junto com uma ilha para o cemitério para poder voltar elas. Quero passar um recado para vocês então galera, que é o seguinte, aqui tem o Marketplace da Liga Matic, mas o recado é que nesse mês de setembro a Liga Matic está sorteando 5 Nintendo Switch OLED mais 5 Shields da Central Acessórios, a cada 100 reais em compras no Marketplace, aqui inclusive a beliscadora furtiva, a Sneaky Snacker está 2 reais, 3 reais, 3,75, e vem aqui numa loja que esteja vendendo pelo menos 4 cópias, e clica ali no botão verde para poder comprar pelo Marketplace e participar dessa promoção, e coloca o código do canal, que é o código Weber, cadastra o código, e agora a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para essa promoção da Liga Matic, ou seja, a chance de vocês serem sorteados vai ser muito maior, beleza? Então é isso galera, vamos então para a gameplay, bora que bora! Fala pessoal, vamos aqui para a partida com o Monoblue Terror, pô, essa mão está muito boa né, temos ali dois terrenos, tem bumerangue, ok, o oponente começou de ilha, é, aqui seria muito bom ter um Spell Pierce ali, caso o oponente vá fazer alguma coisa que não seja uma Loren né, mas enfim, é, poderia ter feito talvez um Totscower ali para, bom, aqui eu vou fazer o, o, nossa, o oponente fez uma Bounce, é, e eu estou achando que essa gameplay vai ser bem curta isso, se o oponente conceder, eu vou deixar essa gameplay, nossa, 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 mano do céu, ah não, aqui esquece, e o oponente vai conceder a match, vai ser a gameplay mais rápido aqui da história, ou não, pô, espero que ele jogue ali o Posseid, vai ter que descartar uma carta, cara, no segundo bumerangue vai conceder a match, quer ver? Eu vou deixar o vídeo, se acontecer isso principalmente, tá? Beleza. Ah, cara, é sacanagem isso que a gente está fazendo, né? Ok, 1x0, não concede a match, por favor. Ah, beleza. Ah, galera, pô, a galera aqui do Ornament, não tanca 2 bumerangue, que isso, que isso, que absurdo é esse? Gameplay aqui de um, 2 minutos, tá, vou trazer mais uma partida aqui para vocês, deixa eu ver se já tem uma criada aqui. É, eu vou trazer aqui, normalmente esses Knicks aqui com passarinho, às vezes trazem uns decks muito zoados, né, que a pessoa às vezes está começando no Magic Online e tal, mas então vai ter duas gameplays, é gameplay bônus para vocês, equipar aqui essa mão, muito boa, por sinal. Nesse tipo de mão, tá, até uma coisa que eu faço quando eu jogo de monoblue, eu não faço brainstorm, aqui nesse caso, sabe por quê? Porque, tipo assim, olha só o contexto da minha mão, eu tenho, tipo, dois terrenos, tenho duas criaturas e um Mental Note. Pô, o que que eu vou colocar no topo para milar com o Mental Note? Vou colocar terreno, daí eu vou atrasar aqui a serpente e a Tolerant Terror. Então, o que que eu gosto de tentar fazer? Eu gosto de tentar fazer o Mental Note primeiro. A ideia, né, né, a teoria é achar outro Mental Note, achar outro Totscower, justamente para poder... Para poder, né, poder milar alguma coisa, instantânea esse feitiço, né, mas a gente milou um terreno e uma criatura de qualquer jeito, né. Mas tudo bem, hein. Tá, aqui o Boomerang não vai fazer muita coisa, porque é o Siphon Landscape. Eu acho que eu vou fazer um Ponder aqui. Ok, perfeito, aqui eu vou... Eu vou colocar essas duas aqui no topo e eu vou tentar milar elas, na verdade. Tanto é com o Intruth, quanto... Daí a gente vai comprar o Mental Note e vai tentar milar essas cartas. Na verdade, aqui, eu vou... Eu já vou fazer isso agora. Ah, vai fazer uma Lore aí. Tá, beleza. Vamos pegar... Vamos ver qual cor de coisa que vai ser. Ilha. Eu vou fazer um Mental Note agora, porque eu não quero tomar Spell Pierce. E não quero tomar... Stutter também, caso baixe um terreno, né. É, eu tinha que ter mencionado que eu não queria tomar Bojuca. Ah, não, beleza. Aí, complicou a nossa vida. Nossa, que droga. Pior que a gente ia fazer no turno 3. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, a gente ia abaixar... É, a gente ia abaixar uma Serpente só, né. Ah, vamos ter que passar aqui, né. Vamos ter que passar. Na real... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou fazer o Brainstorming agora. Pra não tomar Stutter. Que isso aqui, normalmente, é o Befadas, né. Pô, mas aqui o oponente ferrou demais. Eu acho que eu vou colocar um Boomerang. O que mais? E uma Ilha. Eu vou milar elas. Se possível. Não quero colocar a criatura no topo, né. Quero ter o máximo de criatura possível. É, eu sei que eu tô atrasando um pouco aqui meu jogo. Porque eu tô milando uma Ilha, né. Mas, enfim. Eu até poderia fazer esse Brainstorming agora também. Tá, eu vou colocar duas Ilhas no topo. E vou passar. Eu não sei se eu quero milar essa Lore em Revealed aqui. Dependendo. Dependendo nem mili. Porque a Lore comprando três é bom também, né. Eu tenho quatro. E aqui o oponente tem duas. Duas na mão. Eu vou comprar a Ilha. Eu acho que a Lore aqui na mão é interessante. E aqui eu acho que eu vou fazer uma Tolarian Terror. Não, vou fazer uma Serpente aqui, na verdade. É foda que toma a Castdown, né. Mas eu quero ter a Tolarian Terror pro próximo turno. Ah, vai dar Castdown aqui. Eu poderia fazer o Foil, mas... Acho que não. Opa, não fez Castdown. Isso é bom. Baixa uma Ilha. E se fizer uma Torne aqui, a gente tá ferrado. E por que que fez só agora? Ah, tava com medo do Dispel Pierce. Tá bom. Bom, eu acho que o oponente não tem que ter tanto medo do Dispel Pierce. Faz sentido ter medo do Dispel Pierce, né. Ok. Eu vou ter mais uma Ilha ali no coisa, né. Nossa, esse Counter aqui é meio zoado também. Acho que eu vou passar, na verdade. Cara, é muito ruim tomar esse Counter na Loren também, né. É foda que a gente precisa... Nossa, esse Bojo Caboga estragou todo o jogo. Porque se essas criaturas estivessem na mesa, o jogo seria completamente outro. Eu acho que eu vou fazer uma Serpente aqui. E aqui a gente tá blefando um Counter. Ok, não fez Removal no passe, pelo menos. Mas o jogo tá meio truncado, né. Nada que o Bojo Caboga não ferre a nossa partida. Ok. Vai chamar a Ilha. Vai... O que que vai fazer aqui? Uma Fairy Seer, talvez. Talvez. Modern Age. Tá, beleza. Vai descartar a Sneak Snacker. É, não tem muito o que fazer. Eu não vou fazer um Foil ali. Cara, isso que é foda do Foil. Tipo, é difícil de puxar esse gatilho, né. E anular alguma coisa. Quero ter uma Ilha. Tá, beleza. Pelo menos não foi uma Sneak Snacker. Será que vai baixar uma Sneak Snacker aqui? Seria bom, né. Eu faria a Loren. Mas não, foi o caso. Ah, agora que eu me liguei de uma coisa, né. Poderia ter feito, talvez, a Loren no turno passado. E anulado o Counter, né. Ah, não. Eu precisava de um Terreno. Não. É, eu tinha um Terreno. Opa. Eu vou começar batendo. Vai que o oponente queira dar uma Removal, né. A pior que... Dá uma vontade de fazer aqui. Eu acho. Eu acho que eu vou fazer isso. Tá. Vou tentar deixar a Loren pra quando tiver tapado. Agora a gente tem dois Counters, né. Olha só que bacana. A gente tem Counter aqui. Com essas três. E tem Counter aqui. A gente tá batendo 11 no próximo turno. Tá meio que é isso, né. Atrasou aqui bem o Bojo Kabog. Mas a nossa mão tava muito boa, né. E a gente fez muito bem também em Milau. Eu acho que eu vou tentar anular aqui. Com o Counter. Mas se responder com o Counter, eu não vou tentar... Eu não vou tentar anular o Counter do oponente. Porque a ideia é que o oponente não tenha o Counter pra Loren. E vai fazer dois Stutter. Ah, eu vou fazer o File então, né. Nesse caso. E daí a gente... Anula a Stutter e o Gurmag, né. E daí a gente tá batendo aqui. É. Assim. Fazer a Loren também seria muito bom, tá. Mas eu acho que aqui tem esse Board do jeito que... Que tá agora. Pode ser muito bom também. Né. Fez um Snuff Out. Já tem que achar uma Loren aqui. Ou uma de Penalysis, né. Esse que é o problema. Opa! Aí. O oponente vai tiltar. Eu já vou fazer o... É, eu vou bater primeiro. O pior é que eu... Eu tô jogando como se eu não tivesse o Terreno Preto, né. Eu devia ter pensado em ciclar a Loren. Devia pelo menos ter cogitado em ciclar a Loren. Porque... Não é pra ter a mana preta da Snick Snacker. Que agora não tem mais foil, né. Três na mão. É, se conseguir matar aqui... Vai ficar numa vantagem boa até, né. E vai matar. Ok. É, tem um Triple Block. Mas eu acho que não vale a pena pro oponente dar um Triple Block. Ok. O Medic Online vai entrar em manutenção. A gente vai a 19. Ah, então não vai bloquear. Ah, vai dar Jump Block com a Snick Snacker, né. Ai, ai. Problemas desse deck aqui, né. Vou começar batendo. Eu acho que eu vou fazer o Mental Note agora. Quando a gente pode ter... Brainstorm pra Stutter. Que daí pelo menos não volta a Snick Snacker. Ah, já tem a Stutter na mão. Que droga. É, beleza. Ah, cara. Que dor de cabeça essas cartas no deck, né. Bom, mas assim. Eu... Eu fico meio de cara, sabe. Porque a galera joga com esse deck. Pô. Pera aí. A galera joga com esse deck. E não usa o... Careful Stud. Sabe. Cara, eu acho isso um absurdo. Não usar Careful Stud. Porque isso aqui sempre acontece, sabe. Ah, beleza. Eu posso achar uma Loren, mas eu vou querer se... Eu vou querer, tipo... Comprar três, tá ligado. Ó. Perdemos aqui. É, já, já. Nossa, comprou uma Loren ali, mas foi muito... Comprou muito mal, né. Vamos colocar, então, o Murmure Mystic. Boomerang, é com o Entruff, eu acho. Dá pra tirar. Anul pra Modern Age, acho que não. Vou deixar dois Boomerang. Pode voltar, Murmure, pra mão. É com a Entruff... Eu acho que não, também. Bora lá. Dependendo, eu posso voltar um terreno ali no início. Mas é isso, sabe. Tipo, ah, em vez... Sei lá, troca dois Ponder. Não sei, também. Troca dois Ponder por dois Careful Stud. É que é foda que Careful Stud é uma King Trip muito ruim, né. Porque, tipo, compra duas, escarta duas. Então, tu tá gastando três cartas pra comprar duas. Então, tu tá... É um card de disadvantage, né. Que é junto com o Foia, é mais um card de disadvantage. Mas, sei lá, sabe. Eu acho que essa... Essa chance aí de... Sobrar Snakesnacker na mão. Às vezes, sem ter a mana preta. É uma coisa bem complicada. Vamos ligar aqui essa mão. Bom, essa a gente vai... Equipar, né. Eu acho que eu vou colocar uma Snakesnacker pro fundo. Até poderia tentar fazer Brainstorm Mental Note. Mas acho difícil. Ok. Vamos pro turno. Outro Brainstorm. É perigoso esses Brainstorm vindo em múltiplos, né. Isso é um problema bem grande. Eu queria ter comprado um Mental Note, né. E dar um Brainstorm. Beleza. Fez uma Quifar. Se fizer o terreno virado, eu vou fazer o Boomerang no terreno. Eu acho. É falha que essa minha mão tá bem lenta, né. Então a gente nem tem muito como capitalizar. Nossa. E agora vem a Stutter ali, né. Incomodar. Ainda bem que a gente achou essa ilha. Ok. Se o pandente vai baixar o terreno virado, vai passar, talvez. É isso. Eu vou fazer o Brainstorm. Aqui. Daí eu posso responder a Stutter. Ok. Eu acho que eu não vou embaralhar aqui. Eu vou tentar o Boomerang no terreno. Pra usar alguma carta do... Aqui é mais pra encher o cemitério mesmo. Ó. Tomamos um Counter aqui no Boomerang, né. Isso pode ser bom. Eu não lembro o que tem no topo. É uma ilha, né. Tá. Eu acho que eu vou... Ciclar. Pegar uma... Ah. Vou pegar o terreno preto. Azul e preto. Ó. Agora... Agora eu lembrei. Sim. Eu fiz a Lore ainda e eu lembrei, né. Mas é que no jogo passado, como eu não... Eu tava imaginando que eu só tinha ilha no deck. Eu não fiz a Lore também por conta disso, né. Porque eu não tava... Não tava vendo a Lore como uma carta que pode pegar o terreno azul e preto também. Ah. Eu vou tomar um Bojuka, né. Se eu fizer esse Brainstorming aqui. O pior é que no final das contas, no jogo passado, quem fez a gente perder o jogo também foi o... Acho que eu vou fazer aqui e vou ter o Spell Pierce aberto. Eu não pretendo milar as cartas do topo. Bojuka. Não. Vou pensar uma coisa. Eu vou tomar uma Stutter se eu fizer o Spell Pierce aqui, né. Três na mão. Ah, beleza. Deep Análises. Ah, se fizer a Deep Análises eu vou dar o Spell Pierce, mas eu acho que não vai fazer. Vamos fazer o Ponder. Eu acho que vai tomar uma Stutter. Não tomou Stutter. Ok. Mais um Spell Pierce. Bom, eu acho que eu vou pegar esse mais um Spell Pierce aqui. Na real, não é pra agora, né. Exatamente. É pra depois. Pro próximo turno, no caso. Vou fazer um Snuff Out no Passe. Fez nada no Passe. A Tolerant Terror se protege muito melhor aqui, né. Descartou uma Ilha. Baixou uma Ilha. Édito. Édito. Ah, vai fazer o... Aquele aqui. Coiseia lá. Ah, não precisava ter exilado, né. Porque só tem uma criatura. Quando a gente tem quatro na mão. Pode é que dá... Tipo, tá bem na cara que eu tenho Spell Pierce, né. Vou fazer a Tolerant Terror aqui. Oi, faça falta o Delver, né. Que desgraça isso. Tá, a gente vai dar o Spell Pierce ali. Vamos dar o Spell Pierce aqui. Bom, a gente tem duas na mão. Tem uma de Penalysis. Infelizmente. Mas a gente não conseguiria fazer muita coisa também. E vamos lá. Uma carta que a gente não comprou foi justamente a de Penalysis, né. Que pode fazer bastante diferença também. Loren. Loren. Tá virando as manãs tudo errado. Ah, Thorne. Perdemos aqui, né. Tem uma na mão. Vamos começar com o Touchscower. Opa. Será que tem Counter aqui? Ih, tem Counter, né. Tem que achar um terreno nessa de Penalysis de preferência. É bom que eu compro bastante carta. Ah, mano. É foda. Acho que eu vou fazer um Mental Note aqui pra ver se eu acho um terreno. Mas acho que eu vou tomar uma Stutter nesse Mental Note. Não? Nossa, me lembram duas mágicas, mas a gente comprou um Ponder. E tem a Murmury Mystic também pro próximo turno. Eu acho que eu vou atacar, será? Não, não vou atacar, não. Baixar uma ilha. Agora eu vou fazer a Loren. Tão ferrado, né. Tá. 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 O pior que aquele Sleep of the... Qual que é o nome dessa carta? Sleep of the Dead. Seria muito bom aqui, né. Ok. Fez o Snuff Out. Vou apagar duas manas. Eu não sei se eu vou comprar um terreno aqui. Seria muito bom comprar. Mas eu acho que eu vou fazer essa Murmuring. Oh, eu poderia até coisear ali, mas tudo bem. É, aqui... Essa Murmuring aqui é a minha última esperança. Se tomar uma Removal, eu concedo. Mas se não tomar, a gente começa a criar fichas e tentar roubar o Monarca. Modern Age. Os caras tomam de Penalyses. Tem duas de Penalyses. Vai matar. Beleza. É, GG. Então é isso aí, galera. Primeira gameplay ali foi aquela do Boomerang. Ó, tinha Stunter aí. Não sei se comprou agora, né. Mas, enfim. É foda. Tipo, esse deck, ele é muito bom também. Porque essa ameaça da Stunter é muito, tipo... É muito complicado, né. De jogar em volta. Porque tomar Stunter é muito ruim, né. E às vezes a gente acaba tomando e não tem muito o que fazer. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Até a próxima. E... Falou! E aí... E aí...